Música Gente, estamos aqui com Carlos Voltor, um dos maiores fãs de Duna Destino Ibi, assim eu já tô arrepiado Eu tô sem fala, eu tô sem fala, desde que eu vi esse trailer Eu tô tranquilo Ó, olha Sonhos do Paul, sonhos do Paul Paul e Shani Tem uma cruzada vindo por aí, pausa, mas aí é 2020 O fogo se espalha pelas florestas da Austrália Fumaça e o fogo mudaram o céu de São Francisco O Pantanal vive a pior onda de incêndios dos últimos 10 anos Bom, Duna, o clássico de Frank Herbert, 1965 Um livro de Império Galáctico, assim como Fundação foi Mas que tem um livro extremamente político, né? Tem Aventura, tem Verme Gigante, tem Desert, tem Návid Mas o que interessa é a política dessa história Essa gente tá falando de uma história que é mais ou menos 20 mil anos no futuro E houve, Azaghal, um grande expurgo da inteligência artificial Mais ou menos 10 mil anos antes dessa história começar Aprovo E incluiria nisso redes sociais Exatamente E aí o que acontece? Para que o Império funcione Tem que existir viagens interestelares, certo? Comércio, tudo funciona com as viagens interestelares Como não existem mais computadores para processar as rotas e etc Começaram a modificar geneticamente seres humanos para se tornarem os navegadores A especiaria que é coletada das areias do deserto de Duna Que é o apelido do planeta Araques, né? Ela meio que dá superpoderes para os seres humanos Eles ficam com a percepção mais aguçada Cria meio que uma pré-ciência, né? Uma pré-ciência Para calcular, né? As viagens interplanetárias As viagens interestelares, né? Mas por que precisa dessas viagens interplanetárias? Porque elas são do comércio E porque esse universo é dividido em casas Nas quais cada casa é um planeta É, quando se fossem famílias reais Famílias, né? Poderosas Quase um sistema feudal Todos são obedientes ao Imperador Que no momento é Shaban IV Mas todas lutam pelo poder E o que acontece? O grande poder da saga de Duna Está no planeta Araques Na especiaria Porque quem controla a especiaria Controla o universo Então o que é isso? Existe uma grande alusão ao petróleo, né? Ainda mais na época que o Frank Herbert escreveu isso O petróleo sendo o ouro negro, né? O que move o mundo moderno A especiaria é meio que isso Ainda está no planeta deserto Essas coisas e tal Então essa é a base Essa é a premissa Deste conflito político Que vai acontecer em Duna Vamos lá Olha aí E isso aí já é foda Essa é uma Bene Gesserit A Bene Gesserit é uma irmandade É perpétua É perpétua Se fizer a correlação ainda dá pra colocar Porque elas criam linhagens O que a perpétua guardava embaixo da cama Ainda tem uma caixa Bota a mão na caixa Bota a mão na caixa As Bene Gesserit é uma irmandade De mulheres que fazem uso da especiaria Para se tornarem meio que Semidivinas e preverem o futuro e tal E elas manipulam É uma grande irmandade que manipula o poder E manipula o império da forma como elas conseguem É meio que um culto, né? Elas estão atrás de um objetivo Que é criar o Quizdat Haderash Isso O Quizdat Haderash, Azaghal É tipo o Azor Ahai do Game of Thrones O grande messias E elas fazem isso manipulando Gerações e gerações geneticamente E o Poatradys É um resultado Dessa manipulação delas Entendeu? Aí ele tá fazendo um teste Que é um teste clássico Das Bene Gesserit Olha aí Esse é um teste De autocontrole, né? Tem que botar a mão na caixa E ele não pode tirar a mão na caixa Senão ela mata ele ali Com veneno imediatamente É basicamente isso Porque ele tem que aprender A se controlar Para depois se tornar Um líder Controlar outros As naves, as naves Agora, olha só O que acontece Que é maneiro No universo de Duna Que é o Duniverso Existem os escudos pessoais E os escudos pessoais Eles conseguem Repelir qualquer projétil Que venha A altas velocidades Então todo mundo Usa escudos pessoais Então como todo mundo Usa escudos pessoais As armas de fogo Se tornaram inúteis Por causa disso As armas brancas Voltaram a ser As principais armas As principais armas de combate Só porque você não consegue Matar ninguém à distância É tudo combate corpo a corpo E aí ele vai começar O treinamento Que Azaghal Vai gostar dessa parte Briga de faca Olha aí Tomou E olha só Azaghal Mas eu queria dar Um parênteses aqui Pra elogiar A barba do Oscar Isaac Tá uma bela barba E você fica aí Pintando a barba Olha aí o Oscar Isaac Você tá pintando a barba Mas como eu posso competir Com este homem Olha este homem Olha esta barba O pessoal do Nerdist Escreveu um artigo Chamado Um ode à barba Do Oscar Isaac em Duna É o quanto essa barba É poderosa E não é só a barba É o conjunto Que é o bigode É muito bonito É um bigode Grossa Uns três dedos de bigode Exatamente É uma grande barba Porra tem que deixar Os cabelos brancos soltos É pra casar o Oscar Isaac Você é o par perfeito Aladã É agora que vem a Tieta Essa é a Tieta Caraca Isso eu não te vou transformar Do nanoteatro Do Agrastica Tá tudo quanto é ligado O que acontece O Oscar Isaac Ele é o pai do Paul Atreides Ele é o duque Leto E ele é o líder da casa Atreides Qual é o nome dele? Leto Ele é um duque Tipo Jared Leto? Tipo Jared Leto Exatamente Isso é um parente? O Jared Leto está nesse filme? Exato É o duque Leto Exatamente Quem comanda a Duna Quando a história começa É uma casa Chamada Harkonnen Eles são Evils Eles são escrotos Eles são filha da puta Não tem isso Todo mundo é cinza É, mas eles são mais Os Harkonnen estão Comandando Duna Há 80 anos E aí o imperador falou assim Tá bom, a palhaçada aqui Quem vai comandar a Duna Agora é a casa Atreides Vocês saem E os Atreides Ah, mas o que esse imperador Ganhou com isso? Tem um detalhe A casa Harkonnen E as casas Harkonnen São meio que inimigas Já há séculos Imagina o seguinte Imagina o seguinte Que a Rússia Comanda o Oriente Médio E é ela que comanda O petróleo do mundo Aí um dia um imperador Do mundo fala assim Rússia, você vai sair E vai entrar nos Estados Unidos Vai dar ruim Exatamente Essa é a história de Duna Entendeu? Agora imagina Que o imperador do mundo Está criando uma armadilha Para destruir os Estados Unidos Com os russos Junto com eles Entendeu? Mas por que também isso? Os Atreides São políticos São diplomatas Todas as outras casas Gostam dos Atreides Isso Eles começaram a crescer E se tornar bem populares Entre todas as casas reais E o imperador Viu isso como Uma ameaça A história base de Duna É que os Atreides Estão indo para Duna Mas é uma armadilha Política para eles Entendeu? Hummm Olha que bonito Caralho Caraca, cara O cara vai fazer Uma carreira Baseada nisso E é genito Ele não consegue A primeira fala Do Jason Momoa Mas isso, cara É a assinatura dele É, tipo Tom Cruise corre E ele é isso O Patino Também gosta dos seus gritos Então, o Jason Momoa Ele é o melhor guerreiro Dos Atreides Ele é o Duncan Idaho É claro que é Isso significa que ele foi Bem elencado aí Para o filme Exato Ele é o melhor guerreiro Do Jason Momoa É um estrategista Existem três Grandes Conselheiros Do Conde Leto E que treinam também O Paul Que é o Duncan Idaho Que é o Jason Momoa O Gurney Halleck Que é o Josh Brolin Que é o Josh Brolin E o Tufir Hawat Isso Que é o Stephen McKinley Exatamente E no caso O Duncan Idaho Ele está aí em Duna Porque ele foi mandado antes Para já tentar Costurar uma aliança Com os Fremen Que são os humanos Que vivem Já há muito mais tempo Não são nativos de Duna Porque são humanos Mas eles são O povo mais antigo De Duna E ele foi aí Costurar Já uma aliança Então quando o Paul Chega Ele já está Ele já está aí Ele já está Javier Bardem Javier Bardem Esse é o Javier Bardem Olha mas agora O filme cresceu De uma maneira Eu não sabia Calma aí Vou até prestar atenção Ele é um dos Um dos líderes Fremen De uma das tribos Fremen É o Stilgar É o Stilgar Exatamente O que acontece Os Fremen Como eu falei Eles são humanos Mas que Sei lá Milhares de anos atrás Chegaram em Duna E essa história Já se perdeu Eles já estão Eles já são Como se fossem Os ativos Entendeu É quando a civilização Chegou com as suas Grandes naves Para explorar O Melange A especiaria Os Fremen Já estavam aí Há muito tempo E o que acontece Eles são dependentes Do Melange Que o Melange Ele fica com esse olho Característico Meio azulado Qual é o negócio Melange Caralho Caralho O que A gente achou A vida inteira O que Que o Dom Lázaro Queria fruta Eu prefiro Melão Vai se fuder Que ele queria Quero melão Ele queria melange Ele queria melange Caralho Caralho Mas então É maneiro que os Fremen Assim Como eles vivem Num planeta sem água Toda umidade Que o corpo produz É reciclada Inclusive urina Tudo Tudo que eu conheço De Duna É que eles Bebem mijo Bebem mijo Bebem suor Bebem água do cocô Bebem tudo Nada É jogado fora Nada É mas isso O Bear Grylls Também faz Exatamente Uma coisa que você pode fazer Se você estiver Estou 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 Com Nenhuma Água É É O Fluido De um Elefante Muito Disgustante Mas Poder Save A vida Arrakis É A Deatrap Olha aí Olha as topas Racon Aí é só Computador Aqui é Clone Wars Né Exato Esse é o nosso Querido Dave Batista Que faz O Raban Que tem um apelido The Beast É claro Tá maneiro Porque ele tá sem Sobrancelha Pra gerar uma estranheza Tá Tá irado E tá com esse Cucurucu amassado Aí Muito bom O WWE Ele tem Os seus talentos É impressionante Isso É bizarro Mas tem É uma coisa de maluco O The Rock Veio de lá O ator mais bem pago Da atualidade Tem o John Cena Também No fucking way Tá aí Tá aí Tá tentando Estamos aí Com o John Cena Tá tentando Tá tentando Esse é o Imperador Esse é o Barão Harkonnen Você sabe quem é É o Stellan Skarsgård Ah Esse cara é excelente E o filho dele Tá crescendo em Hollywood Ele fez o palhaço No It Novo É não Tem o filho dele Que fez o palhaço Do It Tem o filho dele Que fez o Tarzan Já é uma família de Hollywood E ele é o Barão Harkonnen Ele que tá no planeta Ele é absolutamente deplorável E aí tá aí Mata todos eles Muito bom É tipo Ele usa um equipamento Uma máquina Pra sustentar o peso dele Porque ele não consegue andar É exatamente Então ele tem uma máquina De gravidade Pra aliviar o peso Que ele tem Ele é o Darth Vader Sem armadilha É jovem nerd Eu tô reconhecendo Esse personagem aí O que? Do nerdcast de RPG Ah o personagem Que bizarro Que não anda É Não mas o Jafba É Mas o Jafba Era mais baseado no Jaba Do que qualquer outra coisa Matia Gosma lá Gosma preta Matia Gosma preta Isso aí Mas os próprios vermes Do nerdcast de RPG É totalmente do né Caraca Azaghal tá Capitão América Eu peguei a referência Ai ó Queimando aí As famílias de dona Olha aí Cara do Império Galáctico Aqui Que tá junto Com os O'Trade O cara desceu direto Do Star Destroyer Olha que maneiro O Moa de armadura Isso é invasão Olha Tá vendo o escudo O escudo fica vermelhinho Que ele foi no Ele foi no É que tem que ser devagarinho É devagarinho Tem que ser a lambidinha Não adianta vir com vontade Tem que dar aquela lambe A faca tem que lamber Essa é a parada do Duna Que eu tô entendendo A faca amigo Tem que passar a lambida Exato E eu acho muito foda O efeito pelo menos Eu achei que ficou muito foda Do sangue Batendo no escudo Batendo no escudo Esse efeito Ficou muito maneiro Ficou muito maneiro Coisa do animal Preso na armadinha Esse moleque Tá muito bom De português Caraca Tá foda Tá foda Caralho Olha isso Olha o helicóptero Tá vendo isso aqui Essa libella Isso é um conceito Mesmo de aeronave Uma aeronave Que é mais parecida Com a anatomia De animais Que bate a asa E etc Em conceitos antigos Do Duna Os helicópteros Eles realmente Batiam asas E aqui eles fizeram Um efeito Como se fosse uma Grande libella Bem maneiro Porque cara A gente tá 20 mil anos No futuro É uma parada Completamente helenígena A gente não tá esperando Ver coisas reais Uma coisa Completamente baseada No que a gente Concebe hoje De alta tecnologia Pode ser uma coisa Absolutamente inconcebível Então é bem maneiro E o que é foda disso Muitas dessas artes Que tão nesse filme Tão fazendo uma referência Ao material Que o Iodorovsky Fez pro Duna Original Tem muita coisa Que ele tá pegando Acho que desse material Que foi criado Naquela época E é muito foda Maneiríssimo Até a música Do trailer Que tá tocando Pink Floyd Pink Floyd Ia fazer A trilha sonora De Duna Do Iodorovsky Isso Que ia ser o filme Dos anos 70 Sim Ia ser incrível O Salvador Dali Ia ser o Imperador Orson Welles Ia ser o Barão Harkonnen Nossa que maluquice É Era loucura Ia ser foda O Salvador Dali Dali Aí esse filme Acabou não acontecendo E aí foi na década De 80 Ia ser um filme Do Ridley Scott Aí o Ridley Scott Saiu fora Aí veio o David Lynch E fez o filme Com o Sting Mas o Frank Herbert Era vivo na época Ele gostou do filme Mas o filme Foi um fracasso Retumbante de bilheteria E É bem Problemático mesmo Mas Visualmente Aquele filme É maravilhoso Muita coisa Daquele visual Tá sendo utilizada Nessa de roupa Figurinos Que conseguiu captar Bem o que era Sim A transcrição do livro Só que a história Ficou perdida Teve problemas com o estúdio Teve problemas com o David Lynch Querendo pirar demais E aí foi foda Aí complicou pra caramba Olha Olha que cena foda Olha que cena foda O Baron Harkonnen Saindo do olho negro Maluco Olha que foda Isso é o verme gigante? É o verme gigante Engolindo um harvester A coletor de especiaria O coletor de especiaria Isso aí Caraca Que maneiro Cara Isso é uma Das primeiras avistamentos Na primeira vez Que mostra o verme gigante Na história E é foda Porque a parada De coletar especiaria É perigosíssima Porque as harvests Elas fazem barulho E tremem o chão E isso atrai os vermes Qualquer coisa ritmada Atrai os vermes Porra A gente vai resolver Isso aí Fazendo um negócio Que não seria ritmado Caralho É Não Mas é É uma parada Por isso só existe Jazz em Duna Foi muito bom Tem alguém lá dentro Que morreu Agora você ficou bolado Tá tristinho A cara aí de tristinho Claro Pode estar sendo engolida Cara Mas se for engolido Não tem ninguém dentro Foda-se Olha que maneiro Olha o Javier Caraca o Javier Tá muito de respeito O Javier vai não precisar falar Agora eu acho um erro Acho que não vai funcionar Você botar o Dave Batista Do lado do Javier Bardem E falar que o Dave Batista Que é o The Beast Olha a cara do Javier Bardem É Pois é Ele é um The Beast Ele é um The Beast Olha isso Ah você tá vendo O Paul Atrade já Ganhando aqui Num duelo de faca Contra os Fremen Como diz lá no Choque de Cultura né O que? Guerreirinho Ele é criança Ele é devagar O Guerreirinho Ele é um Guerreirinho Eu quero ir Eu só tenho elogios A esse trailer Mas essa cena Não passa velocidade Cara Ele simplesmente Gente Deita a cabeça pra trás 3, 2, 1 Porra gente Isso aí é filme garoto né Cola um pouco Mais forte E sabe o que mais Depois que o Tom Cruise Lançar o Top Gun Essa cena Vai passar vergonha Porque no Top Gun Tem 6 câmeras Andando cockpit Com o cara Atuando lá dentro É E a bochecha dele É Aí eu quero ver Vai mudar o conceito De velocidade no cinema Olha 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 a especiaria Olha que maneiro Tá vendo No meio da areia Mais ferruginosa Oh Lá vai Lá vai Go 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 Putz grila Olha aí Caraca Neste Que é de RPG Tem que correr Sem ritmo Tem que correr Sem ritmo Não adianta Porra nenhuma Caraca Caraca É o cu do mundo Ali né Eles estão no cu do mundo Finalmente Caraca Ai meu Deus do céu Cara É isso Por favor Venha Vai ser foda Que filme foda Tem aquela teoria Que quando o elenco Tem muita gente boa O filme é uma merda Para Para com isso Para com isso Para com isso Para com a cabeça Boca pra lá Boca pra lá